A Telex Free inaugura uma nova fase do marketing multinível mundial. Quase um milhão de divulgadores pelo planeta. Sucesso em publicidade. Um dos sites mais acessados do mundo. E para celebrar essas conquistas, lança uma ferramenta essencial para divulgação. Alta tecnologia. Efeitos especiais. Em três idiomas. Um renomado jornalista foi contratado para esse grande projeto. Vem aí. Apresentação Telex Free com o jornalista Celso Freitas. Em março. Efeitos especiais. Em março. 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 Em março.